Música Passa, nigga, what? Não, nigga, um gás não fome Um gás faz beats Um gás pega kits Mete nos mics E diz, droga mais dessas barras E faz sucesso, nigga Porque todo gás nasceu pro sucesso, nigga Todo aquele gás que tenta desafiar o G2 Só acontece o inverso, nigga Então a malta faz ver que a música é fish A malta faz ver que a música é fish Eu canto, mas às vezes improviso G2T2 é pra sorrisos Niggas vão ao palco, canto pra homens Eu vou ao palco, canto pra beat dance Logo a seguir vemos quem leva mais Sorrisos pra casa Yo, what's up, tchau? Niggas rezaram no meu túnel a pensarem que eu não vinha mais Estou de volta com o old dog O nigga atrás, o novo trás De rap, rap que é zombie Fume, eu já telo com sonhos, fúria E pra todos aqueles que não puseram flores Tô nem vergonha de dizer que inspiraram Prox, man E aí, vou introduzir duas caras Yeah What's up, G2T2, você faz o great ish Yeah, mas antes Homens que depois são dos meus sentimentos Eu já vi que são Os mesmos entram pra uma luta sem convicção Cada sentimento que expressam vem com a ficção Muitos são estrelas, mas no meu céu não se fixam Meu céu chora Despeja lágrimas Meu céu chora 3H, entra aí 2 This is Rutan Clan Trium What's up, nigga? Eu morri há muito tempo, ressuscitei na hora, gabbro Antes da vossa era, não agora, não era da bo Isto pra dizer que faço rap há muito tempo Sou antigo nesta cena e nem preciso de potências Só pela forma de rapar Consegues ver que tenho segurança E é preciso respirar fundo E eu nem preciso de rimar muito Eu só deslizo a mixar assuntos E preciso de um bom pick Don't speak, nada de punch, um bom kick And I'm going, bitch Ninguém sabe que eu sou bom nisto Tenho dom nisto E aí Yeah Uh, grata Uh Yeah Uh, yeah Dia a dia pego o micro Comigo levo o pipo Pra uma viagem consciente Por um mundo alegre vivo Com o mesmo amor que inspira Conto quando escreve livro Quando libo, inspira Te inspira, quer viver ouvidos Tão muito sem ideias que circulam nas veias Tão como uma aranha Todos ouvidos caem nas minhas veias E, hey Não me implico Doas caras, entra Mostra Que também sabes pra ter uma punheta Uh Yeah Sorry Isto é radio Por isso vou mostrar, man Uh Stereo DJ Solta aí E, hey DJ, what up, nigga? What's up? Oh, that's my kind of shit, nigga What up? Yeah Uh Uh Antes do manjo, eu queria mandar o brando Shout out pra todos MCs They're a cola No under A media panda Know what I'm saying Got a boss in the build Builder Yeah I'm gonna say a skin também Mandou a pessoa até curtir o cara do boss Dia 4 de março Não percam Cidadela We on We on We on Uh What up Uh Hey, yo Mr. K. Boston Mr. Rap awesome Rap em minha praia Nega sweep like a dolphin Quem não tinha ovo Já teve o seu mole So Fuck you, baby No mola no wild rap show No sábado Cinco horas Estava finges Como um angelo Com o GMC Flow, mágico Sou um professional No alfabeto que mexe No camisola de césimo Tás a fumar com o Messi Do que passa Eu não custo pós Custo maza Hehehe Pazza Eu não custo pós Custo lava O demais foi tipo Ah, deixei o tempo em casa A sala desprez Eu não fico Pra trás De secretariais Foi o patrão dos meus ideais Acho que eu não puto Ganha um doce pro Acho que eu mando Do cara Pós pro Vão, dicas Com os meus raps Tipo, quem já vem Nada E os niggas It's all rap I'm so fresh Tipo, tenho 25 anos Mas não faço Mais merda Que eu nem Com mais 25 anos É suprito Os soldados A possa Matar de vaso Os merda O suficiente Pra poder sacar O rabo No trono Ter um sucessório Ou tu Já vais com o sordo Encontraste o professor Eu confio O pós-pí Paras no céu Com o tablo Eu quero Vou N-I-C E há alguém Tá cheio De anemis No malu De que brosa O que é isso? O que é isso? Vou ficar até quarta-feira Isso não é moça-bola Mas dito No futebol está na diadeira Marco golos Tenho os meus tropas lá atrás Dito da tu Posso estar para trás? Não São todos bradas Lado a lado Vamos fazer um show Mamãe, um bom espetáculo Isso não é moça-bola Rapa, mano 3K Giro, tiro, tiro Puxa, corre a tua So soft right here, right now Cidade no cintas Cidade no cintas Esse é o freestyling Para todas as hoes A partir do mouse Até a banda Todas as hoes Eu venho de uma puta para Luanda Encontrei na banda Uma dama vanda Se cola na varanda Disse que não é o caras Aquele gajo Cada numa cena Que eu não sei qual é a tua banda Não, eu disse não, sugar Eu não sou esse gajo Eu sou o cara boss, nigga Eu não sou um anjo Dropo cenas muito nice Eu tô tudo cheio de ice Quanto ando no streets, niggas Porque eu can't kill guys Always chillin' Nigga, yeah Always chillin' Uh Amãe, um freestyle Maior do meu pau Sou desemprego em Portugal I'm still chillin' right here Uh Y'all niggas feelin' right there Yeah Yeah, man Shout out pra todos os niggas Aqui na banda Dia, dia, dia 4 de março What up?